Tá, gente, vamos lá. Tá frio, né? A gente tá se sentindo em Europa, Norte e Mineira. É? Vai ser... Quem vai cantar é Camilo, lá de gol. Deixa só ela vir ali com o data show, não? Com o controle pra resolver isso aí. Gessiara, meu irmão, você já tá aí de novo. É difícil, gata. Não é? Também acho. Mas tem a bola. É, eu até coloquei aqui em cima, aqui na frente. Vou fazer daqui a pouco. Pode pegar esse aí, Nath. Pode pegar esse aí, Nath. Não, Thiago, mas onde? Onde? Por quê? Eu vim com o homem cedo. Onde? Eu não acho que era o que deu. Não, é não. Pode ter certeza que era o que deu. Eu não posso parar com isso, não. Não. Mas tem o que deu. C Chisinha. Não, né? Eu vou pensar, eu sou um acervor, né? Vai chegar lá. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá, então, nós já brincamos aí. O que é que acontece no time do Galo? A gente vai ver que, é claro que eu queria perguntar vocês ontem, que as moléculas das drogas, para que elas possam alterar o sangue da onda, a circulação de seis linhas, ela precisa ter uma absorção celular, ou seja, passar para o dedo da célula. Lembra o desenho que eu fiz para vocês lá? Daqui a pouco a gente vai ver ele mais bonito. Então, a gente tem, aqui é como se fosse a minha parte do meu estômago, com as minhas moléculas de droga, ela tem que ser absorvida, entrar na célula, para ela chegar para mim, então, aqui na corrente sanguínea, e aí ela poder prosseguir até chegar ao fígado. E eu contei para vocês que, graças a Deus, vocês lembraram, como que vocês são seres, o quê? Eucariotos, né? Inclusive, átomos também, eu eucariotos. E aí, o que que acontece? A gente vai ver que seres eucariotos possuem, na sua célula, uma coisa que nós chamamos de membrana, é o que delimita a célula do ser eucariotos. E essa membrana, ela vai ser uma característica específica, e nós precisamos entender sobre essa característica, porque ela vai definir para a gente, ou ela vai diferenciar, por exemplo, a velocidade de absorção do meu fardo. E aí, para que a gente possa falar disso, nós vamos falar do transporte de membrana. Eu acredito que se vocês não viram aí, não viram? Tenho certeza que vocês viram no modo do passado, porque eu já peguei um caderno de aluno, onde a professora Lúcia falou os tipos de transporte que nós tínhamos. Não sei se vocês lembram de parte de transporte ativo, transporte passivo, facilitador, osmose, reversa. Lembram disso aí? Não? Não. Não, gente. Normal. Então, a gente tem esse tipo de transportes que fazem com que a droga, a droga não, nutrientes, elas atravessem a membrana, elas avendem dentro da membrana celular, porque a gente vai ver que não é só fármaco que vai virar a membrana celular. Nutrientes do que a gente come também precisam entrar dentro do interior da célula. E aí, eu pedi para vocês olharem ontem, para vocês pesquisarem, como que era a constituição da camada, ou como que era a constituição da membrana celular. Qual que é a principal característica que nós temos aí, povo? Qual que é a principal característica que nós temos na constituição da membrana celular? É a... A minha ação, hein? É a minha ação, hein? Eu pedi mais o que, Gata? Temos proteínas, mas nós temos uma característica específica dela. Você já ouviu falar em uma bicamada fosfolipídica? Onde nós temos uma molécula de lipídio, temos uma molécula de fósforo acoplada a outra molécula de fósforo que está acoplada a uma molécula de lipídio. Então, a nossa membrana, isso é muito importante a gente saber isso. Por quê? É porque é por aqui que as drogas ou os nutrientes, eles irão passar. Então, nós vamos ver o seguinte, ó. Antes da gente começar, ó, a gente está aqui no meio, ó, extra... celular. O que quer dizer o meio extra celular? Fora da célula. E aqui a gente vai ver que nós estamos no meio intracelular. O que é que é dentro da célula? Então, o objetivo da molécula do fardo, ou de nutrientes, ou de toficinas, né, de várias coisas, é o quê? Poder atravessar essa membrana e entrar para dentro da célula. Porque vocês viram ontem que, no exterior da célula, nós temos mitocôndrias, temos DNA, temos RNA, temos edicto endoplasmático, edicto endoplasmático no rosto, que serve para síntese de várias coisas. Então, a gente vai ver que essa camada, ela não é unilateral, ela é bilateral. Eu posso ter coisas saindo das células e, ao mesmo passo, coisa tranca. A gente vai ver que a droga, ela entra para a minha célula e sai quando ela encontra lá o meu, a minha corrente sanguínea. Gente, se eu não ver o processo seguinte, ó, que essa parte azul toda aqui, ela é lipídio, então, por exemplo, quem vai ter uma maior facilidade para poder atravessar isso aqui, ou seja, vai passar isso aqui tranquilamente. Foi transcrevido? Exatamente. E tem uma característica de lipofilicidade ou lipossolubilidade. Então, quem é lipídio passa isso aqui perfeitamente, ó, ela chega, chega na parede, a parede reconhece e passa. E aí, entra pra dentro. E, a gente vai ver que nós temos outros lugares que são, por exemplo, proteínas que fazem pra gente a entrada de moléculas onde elas não têm afinidade com a gordura. Por exemplo, se eu chegar a uma molécula hidrossolúvel, já na casa de vocês, vocês já colocaram água e óleo no topo, vocês já vão se misturam ou não? Mistura? 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 Não, 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 homogênea, mas ele não se homogeneiza. Ele não se homogeneiza. A gente vai falar pra vocês que eles têm uma recipiente que chama de emulsificante. Aí eu quebro a molécula da gordura e me imprimir. Só que na rata de vocês, vocês vão ver que ele não mistura. Vocês conseguem ver a água e vocês conseguem ver a molécula da gordura. Não é? Agora lá, e aí o que acontece? Se chegar uma molécula hidroscolúvel aqui, ela vai chegar e vai ficar aqui, vai ficar aqui, porque ela não tem afinidade. Ela é como se fosse o seguinte, gente, vocês fossem fazer o aniversário de vocês e vocês fossem ficar na porta pra saber quem chegar. Por exemplo, eu tô aqui na porta, Tiago é meu amigo, ele entra. Tranquilamente ele vai entrar, porque eu tenho afinidade com o Tiago, mas eu não tenho afinidade com o Carinho. E o Carinho conversa muito na minha aula. Então, a minha cara vai chegar, ela vai ficar na porta. Por quê? Eu não tenho afinidade. Eu não vou abrir pra ela poder entrar. Mas aí a gente vai ver que a minha grana no celular não é ruim como eu. Por quê? Porque eu não ia deixar a carinha entrar de jeito nenhum. Mas a membrana, ela sabe que é necessário a entrada de outras substâncias químicas, de outros nutrientes, pra que ela possa fazer a célula funcionar. E aí a gente tem, por exemplo, como eu contei pra vocês, as proteínas. Tem proteína de canal, proteína periférica, proteína integral, popular, tem uma gamada de proteína. E aí, por exemplo, se eu sou uma molécula hidrossolúvel, quando eu chegar aqui, eu não vou entrar, mas eu vou ter uma proteína que vai me pegar daqui e colocar lá dentro. Vai abrir um acesso pra mim poder entrar lá dentro. E aí a gente vai entender que o interessante pra gente, pra que a droga passe com maior facilidade, é uma droga do público. pra que ela possa entrar e sair mais tranquila da célula. Porém, pra mim poder fazer essa droga hidrossolúvel e correr nos meus vasos incluídos, não é interessante. Eu preciso ter uma droga hidrossolúvel. Porque a gente vai ver que o organismo, quando eu pego uma droga limpo, eu transformo ela em hidro. Mas a gente precisa entender que o que for hidrossolúvel vai entrar tranquilamente. O organismo também vai depender do tamanho, né? Se eu for hidrossolúvel, mas eu sou gigantesco, eu vou ter uma maior dificuldade pra poder penetrar e entrar dentro da célula. Ao mesmo passo, se eu não sou hidrossolúvel e eu vou passar pelas membranas, pelas proteínas, eu também necessariamente, se eu for gigante, eu não faço. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, vocês podem estar estudando e a gente está se rodando mesmo. Tô contando pra vocês. Mas, como eu sempre digo e repito, vocês estudam a gente disso. Igual amanhã não tem aula, a gente vai estudar, já não deixar o conteúdo acumulado. Com o dia dos namorados, eu não tenho o namorado ou o namorado. É como estudar o meu nome e eu não acumular. E aí, quem nem se gostava, vocês vão ver que algum nome de proteínas pode vir escrito assim, em partículas. Beleza? Como é que é, dada? Pode sim, pode ser. E deve. estudar. Como é que é essa palavra? Vocês podem encontrar isso em livros mais antigos, em estudos mais antigos, falar que essas proteínas são chamadas de imaginações. Beleza? É imaginações. Mas é uma palavra que já está voltada ao funcionário, mas é porque uma vez uma aluna descobriu o livro de farmacologia de 1900 e quando descobriu a terra. E ela tinha essa palavra e ela chegou comigo manualizada às 10 horas da noite perguntando que era imaginações. Eu pensei que era essa compagem. Aí eu respondi. Aí chegou no outro dia e ela veio. Porque, ela tem uma característica que parece um canal vaginal. Imaginações. Imaginações. Mas é só se vocês forem fuçar lá na internet e achar um livro desse livro. De quanto deles ela fazia na pele. é proteína mesmo. E daqui a pouco a gente vai entender o que é proteína. Viu? É proteína. Invalinações não. Invalinações, gente, é tudo que tem aspecto semelhante ao canal original. Entrada. Beleza? Mas é isso aí coisa de intimamente. Claro que algo mesmo entre aspas é pejorativo então a gente está tirando isso da rotina. Mas vai que tem reforma mais antiga e ainda encontra isso aí. Beleza? E aí a gente vai ver que essa galera passa por aqui. Tranquilo? Deixa eu contar um negócio pra vocês gravarem isso aqui bem interessante. Quem vai lá pra exposição comprar o passaporte? quem vai na exposição e comprou o passaporte o que que acontece? Ele vai ter uma entrada diferente pra transmissão então não vou sortear o o o o o o o já soltei ah mas você não pode esse ar pra quem? pra mim Ah é? Você me lembra no dia que a gente dá pra ir lá e aí eu vou falar que o badeirão pra te chamar lá na frente gente vamos prestar sinal se você vender Deus vai te buscar gente assim assim vamos pensar aqui 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 é o mundo lá do parque de exposição beleza? aqui é o presta atenção ó aí é bom que uma fica na parte vocês vão lembrar aqui é o mundo do parque de exposição o que que acontece? quem é vamos pensar assim front 3 também é que era área vive né? hoje é front 3 então a galera que não vamos dizer assim não mistura com o corbano ela tem uma passagem diferente ela entra pelo local então por exemplo a água quando ela não se mistura com o o o a gente vai ver outras substâncias elas vão apresentar passagem diferente já por exemplo quem comprou lá o ingresso que estava olhando de 20 reais e aí vai ter todo mundo fora aqui para entrar vai passar pela mesma entrada quem é diferente entre aspas livre vai ter os seus próprios locais diferentes de entrada isso é só para a gente lembrar que tudo que não é lipossolúvel ele não entra pela membrana ele tem um local diferente e ele provoca tudo que não é lipossolúvel não tem afinidade com o e aí a gente vai ver galera que existe maneira para que as drogas ou não só as drogas para que substâncias químicas elas entrem e saiam das células e aí isso ele se dá através do tipo que nós chamamos de transporte de membrana ou permeabilidade que é o que? a capacidade mesmo de passar aqui no lá a gente vai ver que existe quatro seis sete tipos de transporte de membrana nós temos por exemplo além da difusão passiva difusão vacilitada difusão ativa nós temos osmose reversa nós temos até umas cinco ou seis com tudo a gente não vai estudar elas porque o que interessa para a gente para que os fármacos possam passar é esses dois esses três tipos passiva facilitada e ativa beleza? aí nós estamos mostrando esses carrinhos aqui para vocês e daqui a pouco vocês vão entender o porquê que é a diferença da passiva da facilitada e da ativa beleza? o primeiro processo que a gente vai falar é o processo de difusão que nós chamamos então de difusão passiva como que é a difusão passiva? a gente vai ver que a difusão passiva é aquela onde a droga ela é lipossolúvel ou seja ela vai ter uma facilidade para poder atravessar a membrana lembra que eu falei para vocês que aqui é lipídio e aqui é lipídio então se a droga é lipossolúvel é somente ela chegar e encostar ela vai conseguir penetrar e entrar para dentro da célula sem problema nenhum a gente vai ver que ela tem uma facilidade ela não tem essa necessidade ó de uma proteína carregadora e aí vocês podem ver difusão passiva com o nome também de difusão simples porque é só eu tenho a membrana tenho lá a minha membrana chegou a droga ela é lipossolúvel ela vai entrar tranquilamente por causa da afinidade com os limites porém apesar de a gente ter essa facilidade vamos dizer assim de eu não ter necessidade de uma proteína carregadora eu preciso identificar alguns fatores por exemplo o tamanho da molécula se eu tenho uma molécula grande obviamente ela vai ter uma dificuldade para passar vocês estão dormindo comigo aqui por exemplo essa cadeira ela passa aqui tranquilamente não passa agora se eu pegar essa mesa e colocar ela assim ela vai passar não mas eu vou ter que criar alguma maneira alguma estratégia para que a mesa possa passar aqui a mesma coisa eu sou lipídio eu sou um lipídio grande sou um corticóide sou grande então para mim entrar lá eu vou ter uma certa diferença vou ter uma dificuldade para entrar a gente vai ver também a questão da carga da molécula e vai ver que nós temos moléculas que são polares e apolares as moléculas que nós vamos ver que são apolares e aí elas são lipídios elas vão passar com maior tranquilidade nisso aí também outra coisa quanto mais que eu sou junto eu for quanto mais afinidade eu for mais eu vou conseguir passar ela não é quanto você tem mais afinidade com a pessoa mais você consegue ir na casa dela mais você consegue sair com ela não é ir para o agrante com ela porque afinidade que é só o mesmo vocês tem como dizer vocês são velhos tem a mesma característica e comum que a tal uma outra outra coisa vocês lembram daquela questão do gradiente de concentração de osmose que o objetivo do organismo é eu ter um meio hiper hipotônico que a gente vai ver que o treino passa de meio hipertonico para meio hipotônico para que a gente possa ter o equilíbrio então por exemplo se eu tenho esse meio hipo e esse hip consequentemente a droga vai passar mais fácil agora o contrário é verdadeiro se esse meio ele está mais hipo e esse está íntimo a droga tem que penetrar tempo só que ela vai ter uma dificuldade para poder passar porque o objetivo é ter igualdade nessas cartas elétricas outra coisa também a gente vai ver a questão da temperatura corporal gente é o inchaço está isso aí como é que droga vai passar na molécula chatura só que o que acontece se eu não entendo esse processo como que a droga vai passar a gente vai ver que lá na frente eu não consigo entender como uma droga ela demora mais para agir do que outra porque todo esse processo ele interfere ficou bom para vocês mais interessante para mim é eu ter uma droga lipofínica porque ela vai passar de maneira tranquila isso é igual à pressão a pressão é essa questão da concentração é isso então eu preciso ter uma droga lipofínica porque ela vai entrar mais fácil mas lá na frente a gente vai ver que não é interessante ter uma droga lipofínica não é interessante ter mais limites dentro do organismo esse eu estou a entender o que é importante de estudar isso então difusão passiva o que eu preciso entender que na difusão passiva eu tenho drogas lipossolúveis que vão passar pela minha membrana sem necessidade de uma proteína carregadora que são aquelas proteínas aqueles canais que eu contei para vocês beleza o fósforo ele serve para aqui o fósforo o equilíbrio ele vem dar para a gente o equilíbrio para não ter vamos dizer assim porque se não as duas moléculas de equilíbrio elas se juntavam e aí quando acontece misturar ia fechar então o fósforo eu faço com que eu não tenho um encontro de vidros e aí eu consigo ter essa alimentação vamos deixar mais aberto gente o outro tipo de transporte que nós temos é o transporte que nós chamamos de difusão facilitada e a gente vai ver que a difusão facilitada é quando eu tenho uma molécula grande eu tenho uma macromolécula e eu tenho que fazer essa macromolécula atravessar o ar ela entrar então eu tenho um nutriente grande uma droga que depois de ser desintegrada ela fica grande ela tem que passar e aí a gente vai ver que eu vou ter acoplado a proteína ou que eu vou ter acoplado a membrana proteínas e essas proteínas elas vão dar sinais e aí que a gente vai ver o mais interessante diz que a gente não tem gasto de ATP não gasta energia para que ela funcione e aí que ela desce a proteína ela desce e aqui é assim ela recebe a proteína fecha a proteína abre para que a proteína a molécula possa entrar dentro da célula eu tenho um canal que é direto e eu tenho um canal que ele faz essa movimentação e esse canal ele tem uma seletividade por quê? se eu sou aqui está dando exemplo o Paulinha se eu for um quadrado aqui por exemplo eu não consigo passar aqui por quê? a seletividade não deixa que ele está preparado para transportar por exemplo bolinha então cheguei aqui na membrana fechei abri fechei depois que eu estou eu abro quando eu abro eu acho que isso já cai dentro do meu meio estou sempre lembrando aqui gente é índia e aqui eles subiu fora da célula e a gente vai ver o seguinte é um processo que ele é saturável ou seja vai acontecer vai acontecer é igual a vacininha assim a nossa ela vai e vai e vai e chega pela capa não é? eu falo assim eu estou por aqui onde está o vacininha saturável pois é esse transporte é a mesma coisa ele funciona até um certo ponto chega uma hora que ele fala assim não, para com isso ó os pés não vou entrar não e aí por que ele é saturável a gente vai ver que ele não quer ele não usa energia quando ele processa desse atletivo se eu sou preparada para transportar triângulo o quadrado não passa se eu sou preparada para transportar bolinha o quadrado não passa então eu vou ter que ver a característica ou a minha macromolécula ela só tem a característica especial aí para comer dançada e aí ó eu preciso ter um gradiente favorável e aí lembra que há a luz com toda a gente que a questão da pressão osmótica eu preciso ter uma pressão aqui uma pressão maior do que a que está aqui para ter para mim vão pensar assim e por rápido esse tempo eu vou passar eu vou por força para que para que o carregador se abra feche e libere lá dentro beleza? então requer um gradiente como é? um laboral outra coisa a gente vai ver que ela é facilitada mas ela é facilitada para transportar macromoléculas o que são macromoléculas? moléculas grandes por exemplo dependendo do telipídio se ele for tão grande ele nem passa por aqui vai precisar ter essa facilidade para entrar porque senão ele fica e está lá no meio dos fósforos e não passa beleza? gente é lógico isso aqui ó se a gente for abrir um leque para estudar isso aqui mas é só para estudar como que as drogas passam a gente tem que três meses e eu fiz três anos estudando só cada tipo de transporte desse livro só o que acontece o intuito nosso é a gente conhecer como funciona a absorção agora sim por exemplo se carinho mas rarinho elas querem produzir uma droga aí elas vão ter que sentar para estudar como que a droga vai fazer esse processo de atuação aí vai ser um problema dela até porque vai acontecer lá na farmácia ninguém vai perguntar isso para vocês mas eu tenho certeza que quando vocês tiveram um processo seletivo em um cliente de trabalho vocês vão ter esses tipos de discussão com colegas de trabalho de vocês e aí ó deixa eu contar o negócio para vocês ó vocês estão solteiros e o Zé Alexandre olha lá quando você informar alguém para gravar você puxar isso ali ó você faz você viu como é que é interessante a gente uma visão facilitada aí vai falar aí você começa ó e a mulher vai se botar aí a gente pode se esquecer aí ela vai se empolver aí volta e solta vamos tomar no fim para a gente discutir e ver se ela tiver a solução pegou mal pegou mal não deu nada pode ter certeza que não porque se a mulher ela te for sabe como é que é sabe sexual sabe sexual atração com pessoas inteligentes a Alexandre já ganhou ela pode ter certeza ó ok porque na prova você vai precisar mas vai que não se tiver na rua como é que é uma vez eu comecei com a médica assim sobre medicamento conheci a médica no Tinder nós começamos a trocar a ideia sobre medicamento e nós começamos a trocar fomos lá no diálogo no favorito no diálogo e no coração sobre saúde ela não queria ela não queria compromisso e você queria não 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 a médica queria mas foi bom também valeu a pena valeu opa se valeu mas aí você pega ó deu certo para mim a médica é não a mesma coisa como é que é que o vídeo me viciou basicamente me liga será que é esse o vídeo que eu acho que é é eu vou fazer o DNA que eu vou pedir pensando. Eu vou pedir nossa, só dá 10, 15 meses mais do meu. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Depois eu dou outras dicas pra você, Alexandre. Quais dicas de conquistas farmacêuticas? Eu já bato, eu vou botar pra mim, é pra você. Não, eu vou botar no bom caminho. A pessoa, uma média pequenininha, leva, sei lá, um roco pequenininha. Leva você lá, o favorito. Favorito de jantins, ó. Eu vou pagar essa comida de 500 reais. Só é brinada. Ah, não, não. Toma aqueles vinhos. Você só cheia de vinho assim, 800 reais? No celular, minha menina. Você gosta do celeiro, né, pequenininha? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. É que, minha, você gosta do celeiro, né, pequenininha? Eu não, não, não. Ó. Gente, vamos lá, ó. Depois eu dou outras dicas pra vocês. Nós temos um processo, e lembrando, essas dicas, elas servem tanto pra fora, como pra vida com a aula de vocês, viu? Nós temos um processo, que ele é o processo mais dificultoso, que é o processo de difusão ativa. Esse processo de difusão ativa só onde as drogas, né, ou que a substância, ela não é, ela é pouco solúvel ou ela não é solúvel, limpo ou solúvel. Ou seja, ela é, como eu falo de vocês, pessoal, o recado das inimigas bate em volta, né? Aqui a mesma coisa. Uma droga que ela não é limpo ou solúvel, quando ela bate na membrana, ela volta, porque elas não têm afinidade. E a gente vai ver que essa droga, e um, ó, gente, presta atenção, ó, pra nós, pra passar aqui, não, mas depois que passamos isso aí, o interessante pra gente é a droga ser o mínimo possível de um solúvel. Eu tenho que ter a droga o máximo possível em um solúvel. porque se eu já urinaram, precisavam lá fazer xixi, e aí elas estavam fazendo xixi. Pipi, né? Vamos falar pipi. É, nós falaram lá, urinando. Eu já vi que saímos moléculas de lipídio. Eu não tô. Pega o país. Pega o país. Pega o país, não tem. Pois é, eu tô confirmando agora. Não, não, não. Não acontece, né? Mas, não acontece, né? Porque, se eu tiver uma doença concentração de lipídio que eu vou ter uma proteína, que eu tenho uma molécula que ela é por um solúvel ou não solúvel, liposolúvel, a macrosa de pintura, eu vou ter uma proteína e é uma proteína que, pra que ela funcione, eu vou ver que eu tenho um gasto energético. Ou seja, eu vou precisar liberar um ATP, pra quê? Pra que esse sistema, ó, tá fechado, entra a molécula, eu fecho, e abro pra molécula dentro do meu ventinho do celular. Então, é meio que o gasto de energia. eu vou lá e dou uma cutucada. É igual quando vocês estão em um choque. Vocês já estão baixando, vocês já estão lá, né? Dá o pulo. Aqui a mesma coisa. Eu libero uma energia pra que esse processo funcione. Pra que eu abra essa parte superior e que tá ali, entra, possa se acoplar na minha proteína e aí isso entra pra dentro da célula. Eu tenho um gasto de energia. É igual quando eu falei pra vocês, ó, é... O processo também não é saturáspico. É igual a paciência na gente, quando vocês estão conversando demais, que tá prestando atenção na aula. Fica por aqui, ó, aí dá vontade de dar uma cadeirada ali. Mas, a gente já não pode fazer isso, por enquanto. A gente vai ver que, quando eu falei pra vocês, requer energia pra fazer com que isso funcione. e outra coisa, a gente vai ver que eu preciso também essa relação com o gradiente. Mas, o principal de tudo, gente, é essa questão de ser saturável e essa questão da energia. E aí, vocês vão entender lá na frente que, por exemplo, se eu tomei um comprimido de 10 milímetros de uma determinada droga, pelo menos 30% dele não entra pra dentro do interior da célula. Tem autores que colocam a questão ruim, mas as médias, eu falo nas médias dos autores, 30%. Então, por exemplo, você tomou um comprimido de 10 miligramas, 7 miligramas ficou aqui no seu estômago pra ir embora, pra ser liberado. e ela tem 7 miligramas entrou pra célula pra que ela possa continuar o processo que a gente vai ver que é o processo de distribuição. Beleza, Dá pra nós fazer uma atividade aqui agora sem consulta sobre isso? Não, não é? Tá, gente, tranquilo demais. E aí, ó, é... Agora, bora? Não, não. explique esses três processos pra mim aqui agora. Gente, a gente apenas não vê, ó, vai pra vida inteira. O que que acontece, povo? Então, eu tenho esses três tipos de transportes. Esses transportes aí, galera? Pra quê? Pra nada, não? Aí, você me machucou. a gente vai ver que serve pelo processo que nós estamos estudando, o processo de absorção da droga. A gente vai ver aqui o processo de absorção. Esse três transportes é pra quê? Pra que a droga que tá lá no seu estômago for desintegrada e depois que for desintegrada, ela possa adentrar nas células dentro do seu estômago e pegar a corrente sanguínea. Quando eu comecei a dar aula de farmacologia, eu tava a aula aqui de farmacotécnica. Eu comecei a dar aula de farmacologia e eu senti muito, principalmente nesse início, que eu enriquei o sintoma teórico. porque vocês querem saber lá como é que agem as drogas, né? Como é que é de virão, vai lá e faz minha cabeça para a área do oito, né? Só tem que entender isso aqui porque eu vou falar pra vocês lá da questão como que a diferença tá nos tipos de absorção pra influenciar nas drogas. E ela é que eu tava muito frustrada porque eu chegava pra dar aula de chapacó até porque já abria uma onda de conta pra vocês, rapidinho vocês abriam o olho, né? Eu ficava lá no fundo mexendo no celular na cabeça abaixo porque é importante os cálculos na matéria. Mas eu não vejo aquele amor, gente, de fato, isso faz um interesse pra gente pra gente entender os mecanismos de ação de droga. Por quê? Nós estamos por explicar mecanismos de ação de droga. E aí, só pra vocês acordarem, quais são os fatores que nós temos que vai influenciar no processo de absorção da droga? O tipo de vida de distração. Por exemplo, se eu tenho uma droga que ela é administrada via injetar, ela vai ser absorvida diretamente pelo fígado. Ela não vai passar por esse processo de célula do espômago pra depois pegar a corrente sanguínea, pra depois pegar as células do fígado. Ela vai direto pro fígado. O que vocês estavam me perguntando, não tem a forma farmacêutica. Qual que é a forma farmacêutica mais lenta? A pessoa é oral. Não é? É. Só que a gente vai ver que comprimido ou formas farmacêuticas sólidas, ela tem uma tendência a ser mais demorada. Por quê? Até eu desfragmentar aquilo, ó, muito bem, pequenininha, até eu desintegrar aquilo em pequenos pedaços, pra poder ter a absorção, eu tenho tempo, que eu não sei se que eu desintegrar essa forma farmacêutica, eu não consigo ter uma desintegração total. Ó, concentração da droga. Quanto mais da droga eu administro, menos ela absorvida. não, fez com a peneira. Se você colocar, se você colocar um quilo de açúcar, vamos supor que você estresse e ele tivesse nem um minuto. Quanto mais a droga ela vai administrar, menos a droga. Não, a concentração, a quantidade. Por quê? A gente tem essa demora, por quê? Se eu tampo isso tudo aqui, com droga para ser absorvida, se eu tampo os polígons que vão fazer, aí eu estou contando para vocês que é uma peneira. Se você pegar uma peneira e colocar, por exemplo, 100 gramas de açúcar, você faz assim, desce tudo. Não é porque você pegou toda a área lá, só ele tem que ficar acumulado. Então, você vai pegar um quilo de açúcar e faz isso. Você vai demorar mais, para quê? Para que aquele açúcar todo caia da peneira. Então, isso influencia no processo, para a quantidade. Na farmacotécnica, na farmacotécnica, é TAMIS. Aqui, estou dando um exemplo, para a gente entender essa questão da absorção. Lá na farmacotécnica, para que eu possa peneirar, aí eu falo essa palavra, TAMIS, porque eu tenho os TAMIS que eu vou tamizar, vou fazer os termos de amizacção, para peneirar, também tirando os pedaços maiores. Tudo é, está passando atenção na aula, tudo bem, águas. E aí, gente, a gente vai ver o que eu contei para vocês, que nós temos PH no meio e P. caralho na droga. O que é isso? Eu contei para vocês ontem que as drogas, elas são absorvidas em locais diferentes. eu tenho dois tipos de PH. Eu contei para vocês que no meu estômago, tem assim, tem algum lugar que ele estômago? É no ó, né? Tiago, O que é isso? O que é isso? É bom. O que é isso? Falei para vocês que nós temos dois lotais de absorção de drogas. Nós temos o estômago e nós temos a região intestinal. O estômago, ele é como, gente? A concentração do estômago, ele é o quê? O PH dele? São meio para esses que é ácido, né? Agora você não tem algo assim. E eu falei para vocês que o intestino, ele é o intestino, o PH do estômago, ok? É básico, né? Aqui também tem o que chama assim. Básico. E aí? É o PH que é parêntico na filmação, né? PH que é parêntico, se não me engano, entre dois, dois e meio? Ô, você me afetou, cara. Mas, se não me engano, entre dois e meio a quatro e meio, eu falei assim. Mas é algo bem ácido. Eu não estou me lembrando aqui de cor, não. Mas a gente vai ver do intestino acima de sete. Acima de sete, não, acima de oito, né? Que já é o PH básico. Gente, o que que é essa? Quanto mais baixo, mais ácido? Não, pelo contrário. o ácido. Não, moça, como é que você falou? Quanto mais baixo, mais ácido. Quanto mais baixo o PH, mais ácido. Quanto mais alto o PH, eu tenho a tendência da base de idade. Gente, o que significa o PH? PKA. PKA é a mesma coisa que PH. Por quê? O PKA é uma constante constante é uma constante que serve para mim analisar a acidez da droga. Ela é uma constante onde eu faço um tópico para mim analisar a acidez da droga. E aí, de acordo com isso aí, eu chego à mesma coisa. Eu vou entender o PH da droga. Se eu tenho uma droga que tem muito característica ácida, ela pode PKA é uma constância para que a gente possa atendir. Vamos pensar assim, a quantidade de aço que tem no mercado e para a água. Respira, vamos lá. É uma constante que faz um cálculo, que a gente precisa entender esse cálculo agora, que serve, vamos pensar assim, para mim, entender o PH da droga. PH? Agora eu sei. Acabou de falar. Agora eu sei, não tem boa ideia, é de verdade. PH? PH? eu acho que a gente tem um fato que isso significa. P, PH, não, é a cifra, que isso significa. O que que é? O que é a acidez? Não. A acidez é a variável que a gente estuda, que a gente encontra ao mensurar o PH, a acidez e a vacidade. E o PH? 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 Potencial de hidrogênio, ou seja, é a quantidade de hidrogênio que eu tenho na molécula. Se eu tenho somente hidrogênio, se eu tenho somente hidrogênio, ou, vamos pensar, eu tenho muito hidrogênio sozinho, eu tenho uma característica ácida. Se eu tenho pouco hidrogênio, eu tenho uma tendência à basicidade. Agora, se eu tenho um hidrogênio junto com o oxigênio, que a gente chama de hidroxila, eu tenho uma substância básica. Beleza? E o PKA é uma constante do nome do cara, que é carro, não sei o que lá das contas, que foi escutar o PH das drogas e falou, não, eu não quero falar PH de drogas, eu quero falar PKA, mas é a mesma coisa. E a gente vai seguir a regra, gente, ó, se no meu estômago ele é ácido, logo a gente vai ver que as drogas que apresentam o PH ácido, eles vão ser absorvidos no meu estômago. Beleza? Porta assim, fármaco PH ácido estômago. Beleza, pô? Agora, se eu tenho um fármaco com o PH básico, ele vai ter para mim a absorção intestinal. Ô, professor, como que eu sei disso? Quando você pegar a droga e tem escrito na caixa dela assim, gastroresistente, é porque ela tem PH básico. Se não é básico, gastroresistente, quer dizer gastroresistente, que tem que resistir ao ácido ou o suco gastroestômago para chegar no meu intestino. Ô, professor, mas a maior parte das drogas não tem escrito. Então, elas são de caráter ácido e a sua absorção, aí você vai matar, beleza? Tem esse gastroresistente, gente. Tem lá, por exemplo, ó, o comprimido, comprimido rachadinho, de fazer maior e para a água se enxergar. E a água se dá uma quebrada de pescoço ali. Ó, tem aqui um comprimido, beleza? Se eu quero um comprimido que ele seja gastroresistente, eu vou fazer uma membrana em cima desse comprimido, para quê? Para que na hora que esse comprimido passar no meu estômago, o ácido corroa somente a membrana e a droga ou o comprimido ele vá intacto para o meu intestino. E aí, o ácido do intestino isso aqui vai ser desintegrado, vai ser quebrado, beleza? Então, isso quer dizer gastroresistente, é uma membrana que eu coloco exatamente, o restimento do compromisso que aí é para dar essa resistência que a gente tem aí. E aí, gente, é importante isso, viu? As drogas, elas vêm escritas, gastroresistente e a caixinha, a caixinha com o espírito. E vocês vão entender por quê, por exemplo, quando eu tenho um paciente que ele tem problema, problema, né? Eu ia falar outra coisa e ver os dois ao mesmo tempo. Quando eu tenho um paciente que ele tem algum tipo de problema estomacal, como, por exemplo, de acidente ou até mesmo câncer, a absorção de drogas nesse local é muito falha. Ou seja, praticamente nada que entrar nesse absorvido, então a deficiência é ser eliminada para fora. E aí, por que eu busco? Eu busco passar por aqui do lado, porque se não está funcionando, vem para quê? Para ir para o intestino e ir lá no intestino eu tenho uma absorção melhor. Isso é muito comum em paciente que tem, nós chamamos de lúlcera, pétis, e ainda calma, a gente está me escondendo. calma, a gente vai chegar lá no meio, vamos por parte, porque se a gente acelera, daqui a pouco vamos não lembrar. A gente está na absorção, quando a gente chegar na inscrição, a gente vai falar que vai lhe domingo, entendeu? E aí, gente, o que acontece? é interessante para a gente, beleza? Então, quando vocês lerem PKA, vocês podem entender como PH, foi só a pessoa que estava pesquisando e para dar o nome mais bonito ao caldo que ele fez, aí eles vão ter colocado, não é igual se eu tivesse descoberto isso aqui, e eu fizesse colocado potencial, não, não é que ele estava certo não, não é que ele tinha que ser PPH, por quê? Potencial de A, entendeu? perdendo ele estava muito certo, não. Ei, Chana, não gostou, gente? Gostou, gritos? Eu vou levar mais tempo e eu vou sentir mais. pequenininha, a dor está com a dor. De repente, você passa lá e dá certo, entendeu? Gente, só para finalizar aqui, quais são os outros fatores que podem influenciar para a gente na questão da absorção das drogas? a quantidade de sangue, o fruto sanguíneo local. Aqui, quanto mais ligada, quanto mais ligada for o meu tecido, ou seja, quanto mais sangue tiver no meu tecido, melhor vai ser essa absorção, melhor ela vai ser absorvida, por quê? Para poder cair na corrente sanguínea. Outra coisa, a área de superfície, quanto maior for a quantidade de células ou o tamanho das células, elas conseguem absorver mais. Pense numa peneira, se você pega uma peneira assim, você consegue peneirar uma quantidade de X, se você pega assim, você consegue 2X, a célula 3X é o tamanho da célula. Então, quanto maior o tamanho da célula ou a quantidade de células que eu venho a ter, logicamente, essa superfície vai ser maior e aí, consequentemente, eu vou conseguir absorver mais a minha droga. Contrário da minha verdadeira, células pequenas, tecido pequeno, eu vou ter dificuldade na absorção, isso aí. Ó, isso que é interessante, ó. Taxa de esvaziamento de gastro. Então, por exemplo, ó, se eu tenho uma droga que ela é gastroresistente ou então ela precisa ir para o meio intestino, essa velocidade ela é importante, por quê? Senão eu posso degradar aquele revestimento gastrointestinal e aí eu degradar aquilo lá, ele começa a ser desintegrado do estômago e isso aí para mim não é interessante. ou então, por exemplo, se eu tenho uma uma droga que ela tinha que ter sido liberada no estômago, mas aí eu fui lá e tomei o medicamento junto com a minha alimentação, ou pouco tempo depois da minha alimentação e eu já estou mandando conteúdo para o intestino, o que que acontece? O medicamento que deveria ter sido desintegrado e absorvido no estômago, ele vai cair lá no intestino que ele vai fazer meta. Por isso que a gente tem esse tempo para poder entre uma alimentação e o uso da meditação de pelo menos 30 minutos. Então, qualquer droga que a gente usar e ter o período de tempo para fazer alimentar a dor. Antes. Antes eu alimento e depois eu tomo a droga. Ah, tá. Eu alimento e a gente está falando 30 minutos. 30, 40 minutos que é o tempo da... Fazendo a digestão para ter esvaziamento gasto. Por quê? Para ver a droga que é o atalto de um período ela não vai para outro. Isso aí tem água para ter a gestão para a dificuldade? Qual? Você passou a chave para fazer outra feira. não. Aqui o órgão eu gostei com isso aqui também, ó. Interação com alimento. É, vai ser isso aqui, interação com alimento. a beleza comeu e depois tomou o medicamento. A gente vai ver, ó, que, ó, o estômago também, gente, é o que processa os nutrientes que nós comemos. Então, por exemplo, eu vou ter, se eu alimento e tomo a medicação, eu vou ter uma briga aqui que eu alimento e o nutriente para saber que vai ser absorvido. Então, o que que acontece? Eu posso ter interação alimentar. E é o que mais interessante de todo mundo. como é que é? Eu deixo mais feijão. Vazio, né? Pois é, gata, a gente estava falando do tempo para evitar isso aqui, entendeu? Eu preciso ter um tempo de média de um jovem de 30 a 40 minutos. Para mim, evitar aquele problema na parte do esvaziamento básico, por quê? Eu não estou tendo de uma coisa cheia e nem batida. E aí, o que que acontece? O problema tem interação com o alimento, porque senão eles vão brigar para ver que vai ser absorvido. E pior, o alimento pode se levar a droga e produzir uma outra dificuldade, se você não sabe porque aí você está passando mal, em braço a droga. Entendeu? Gente, ó, vínculo, bem tranquilo para vocês anotarem, ó. Existe classe de alimento, de medicamentos que podem ser tomados ou devem ser tomados juntamente com as meditações, que são vitaminas. Por quê? A vitamina são nutrientes. Então, na hora da meditação, está tendo a absorção de nutrientes. E eu estou entregando mais nutrientes. Então, eu posso, na hora da meditação, usar vitaminas. Com a nossa querida gata que eu para nós, que é a sufóbica. Que é o quê? Sufóbica pernouça. É, não? Não. A sufóbica que é o quê? São nutrientes que vão ser absorvidos juntamente com a doida. Isso vai me fazer mal, não. Na minha alimentação tem aqui também. Eu só estou adicionando mais do que eu fazer a minha alimentação que esteja deficiente. Gente, é vitalinho. Entendeu? Não, já. Por exemplo, se uma medicação essa que você passar, surgiu, estou no pronto deste dia, se ela subir no intestino, o que acontece? O que acontece? Vai dar uma dor intestinal violenta. Pense em se chocar um ácido farmálico, dá um sono. Então, machuca a parede intestinal toda. Isso pode dar dor. Isso pode acontecer. Pode acontecer, Tiago. Por isso, a gente tem que ter esse tempo entre essa taxa de esvaziamento. Por quê? Para que não desça, errado. Entendeu? Para que não desça errado. Então, aí eu posso ter um problema. A mesma coisa é se eu não tenho a taxa de esvaziamento legal, e o alimento que era para ser o medicamento que era feito no texto e a vida não sofre. Dói do mesmo jeito. Porque uma asca e uma base juntas vai fazer uma merda. E quem é que sofre? a parede estomacal, a parede intestinal. E aí você pode sentir dor, pode começar com o boé, se isso for com frequência. Entendeu? Então, por isso que a gente tem esses tempos entre as tomadas de medicamento e a alimentação. Até mesmo ele ter alimento que a gente precisa, medicamento que você tomar em jejum, a gente tem diversos tempos para que ele possa agir. por exemplo, o ormetrazol. O ormetrazol é uma droga que eu tenho uma grande produção de HCL, ácido florida. Se eu alimento, ao mesmo passo que eu estou alimentando, já vem o chino ao produzir HCL que está vindo com vida. Está vindo com vida. Está vindo com vida. E aí vai produzir além do necessário. E aí eu uso o ormetrazol para quê? Para diminuir a quantidade de ácido que vai ser liberado. Só que eu tenho um tempo para o organismo entender isso. Aí na hora que eu for comer, eu vou ter que, vamos dizer assim, vai parar o local que é produzido o ácido vai produzir, mas é produzir uma quantidade que é ativado. essa relação que é pessoal para o recado pode dizer que vai realmente ser verdadeiro? Pode, por quê? Lembra que eu falei para você que o localismo dá a gente nem para dinas? Então, se ele entende que eu estou funcionando sem produzir alguma coisa, ele para de funcionar. Aí chega uma etapa que é bom eu ter, o meu estômago ele tem ação corante. Eu não posso ter ação mais, eu não posso ter floreto demais. E aí, se eu tiver, por exemplo, o metasol, ele estimula para mim para ter muito floreto, eu posso estar, por exemplo, na corrução da rompóloga que tem mais gastrins, que é o que está feminino, ulceração. Se eu não trato a ulceração, ela vai ser água. Vem sim por água, mas é mais, vamos dizer, essa questão ela é mais detalhada de fogo. Mas não é assim, gente, um hometrazol, dois hometrazol que você toma na semana, tem 50 anos que ele toma o hometrazol. Aí sim, você não precisa, ou seja, o contínuo, ou então doses excessivas durante o dia. Aí, tem a forma de droga, é isso, eu saber usar. Saber do droga de recreativo é saber usar. Eu sabia usar que tem que fazer. Beleza, povo? A gente faz a minha parte só e que foi acabou de usar. Não está a minha vida, né? Não, ainda é quinta. Não está a minha vida, gente, vai lá. se Deus quiser, me ouvir. Obrigada. 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 Você também? Obrigada. É o Drássio. Obrigada. Eu também. Obrigada. 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 10. 10. 11. 15. 16. 18. 21.